Sete pessoas foram baleadas durante um culto evangélico na noite de domingo, dia 16, na cidade de Cáceres. Um bebê e duas adolescentes de 16 anos estão entre as vítimas. Duas mulheres de 36 e 27 anos e dois homens de 41 e 45 anos também foram baleados. Dois homens chegaram em uma motocicleta, invadiram o culto e começaram a atirar contra as pessoas. Após o crime, os suspeitos fugiram. Segundo testemunhas, algumas das vítimas foram socorridas por populares até a unidade do pronto atendimento. Nenhum suspeito foi identificado até o fechamento desta reportagem.